E isso é o Nós Estamos em Crise. E esse livro dele, eu fiquei curiosa, que é Educação para Mudar o Mundo. Mudar o Mundo para Mudar a Educação... Mudar a Educação para Mudar o Mundo, é o título. Hã? Mudar a Educação para Mudar o Mundo. Faltou uma... Sim. E esse livro? Eu até queria ter trazido, acabei não trazendo. Ele é um livro que já esgotou no Brasil, está saindo uma outra edição. E foi lançado em vários países, é um livro que fala exatamente desse tema. Cláudio faz parte de clubes assim, grupos de ponta de debate da educação, faz parte do clube de Roma, esses grupos assim. Ele vive no Brasil? Não. Na Espanha? Ele vive nos Estados Unidos, mas tem centros de trabalho grandes na Espanha e na Itália. Ele vive em Berkeley, né? Ele foi um dos principais assessores, terapeutas, participantes do início da Gestalt com o Fritz Pius, na época, nos anos 60. Sim, quando surgiram aquelas escolas mais abertas, que rediscutiam a educação. Mas que abriram demais, que sofreram também um pouco de crítica por ter aberto demais, não? Como Summer Hill, por exemplo? É, como Summer Hill. Summer Hill faz 100 anos agora. Summer Hill tem a proposta na Inglaterra, 160 quilômetros. Estudava o que queria, fazia, participava da aula. Mas tem umas coisas interessantes. Eu não sei o que é lenda, o que é real. Eu li alguma coisa assim. Tem, a coisa do autogoverno, né? Tem essa escola da Ponte, em Portugal, que eu quero muito conhecer. Tem essa experiência. Que tem livros publicados aí, maravilhosos sobre isso. E teve uma experiência, teve um diretor aqui, de uma dessas... Sim, é uma escola muito interessante. Era uma história, uma escola com problemas gravíssimos de violência e que o projeto transformou a escola. Hoje é uma escola modelo para o mundo. E tem um processo de autogoverno. Não é uma... O autogoverno não é algo assim que todo mundo faz o que quer. Isso é muito simplista para a gente entender isso. É um processo de escolhas e de responsabilização. Eu me responsabilizo para as escolhas que eu vou fazendo. E desde o início da vida, desde uma criança de 3, 4 aninhos. Então, é um processo de responsabilização e de cuidado do todo no processo educacional e da escola. É muito interessante. Quero muito conhecer a sua escola. Mas nós temos muitos projetos assim. A Lia Diskin, da Palas Atenas de São Paulo, ganhou agora, no ano passado, prêmio de educação em São Paulo. E é possível passar assim, ó... Eu vou perguntar para ti, daqui a pouco tem o secretário nosso da Educação, que se trabalha com tanta dificuldade na estrutura ainda, no nosso ensino público. Mas como trazer isso para o ensino público? Como trazer essas ideias? Isso não custa nada. Não? Temos ideias? Acho que tens um livro... Isso é a maior alegria do meu trabalho atualmente. Tens um outro exemplo de livro da ex-secretária, ex-diretora do CEPERS, não tem também? Até entenda, Jussara. Isso é sobre essa questão da síndrome de burnout. Ah, tá. Esse é o outro. Não é essa a questão, mas a síndrome de burnout te fala... Exatamente. ...de profissionais que se desestimulam. É, burnout, burnout, queimar-se por completo. Queimar toda a tua energia, como está muito do nosso professorado. Mas não fugindo, trazendo isso para a escola pública, como é que tu vês essa possibilidade? E Dejo, não é uma escola pública, mas muitas outras que eu tenho visto e nesse trabalho que eu tenho feito, e outras pessoas também, porque muita gente está fazendo isso com outros caminhos, eu tenho visto que as pessoas começam a implantar. No meu curso mesmo, os professores saem implantando pequenas coisas na sala de aula. Por exemplo, trabalhar com autorregulação não custa nada. Criar espaço para a criança ter um ponto de equilíbrio dentro do processo que ela está estudando não custa nada. Respeitar o tempo dela, entender, não custa nada. Tem muitas coisas que não custam. Mas aí o professor vai ter que também ter esse tempo para ele, para trabalhar com ele, porque às vezes ele encontra uma realidade muito diferente da que ele trouxe. Não só o professor, é a chave desse projeto. É preciso educar o educador, porque o adulto reproduz as marcas da sua infância e seu modo de educar. Seja esse educador pai, professor, eu acho que é qualquer cidadão, tenha filha ou não. É um compromisso, é uma questão de cidadania. É uma questão de cidadania a infância hoje. Então não importa quem seja. Mas na escola, por isso esse projeto tão importante do site de educação que aconteceu em Rondônia. Porque para nós fazermos isso é preciso que o professor, não só que se cobre do professor. Sim, ele tem um compromisso de formar, ajudar a formar a criança num sentido mais global do que só ensinar matemática, ou português, ou enfim. Claro. Mas não é só ele. Então os pais também, todos nós. Mas o que é interessante nesse projeto é que não é só cobrar do professor, é oferecer para ele um recurso para que ele possa inserir isso. E não apenas, ah, o professor deveria fazer diferente. E com mecanismos tão simples, né? Muito simples. Que é essa questão de lidar com a emoção. Bom, a gente tem dois endereços para deixar até se você quiser mais informações, quiser mais detalhes. Um é o site do professor Cláudio Naranjo, esse, né? Que é www, está aparecendo aqui, ó. Eneasat.com.br. Esse é no Brasil, o endereço dele no Brasil. Esse é o endereço no Brasil e que fala desse projeto lá em Rondônia. É isso? Ivânia me ajuda. Também, desse projeto em Rondônia e outros projetos. Também quem quiser um contato bem direto com ele na Espanha, pode ser Fundação, Fundación Cláudio Naranjo. Entra no Google, vai ver muita coisa, vídeos, matérias. Se inscreve com J, se inscreve com J no Naranjo. É. E sobre agora, para a gente encerrar, sobre essa tua palestra de sábado, quem está assistindo na quarta-feira vai poder se preparar. Quem está assistindo no domingo, daí não tem mais quantos... Basicamente, é assim, sábado, 11 da manhã, na Livraria Cultura. Dia 27, agora de fevereiro. A palestra é As Fases da Infância e a Prevenção das Neuroses e a Formação do Caráter. No dia 16 de março, começa o curso Vínculos Vitais, que é sobre esse tema em Porto Alegre. Acontece duas vezes ao ano, são nove terças-feiras. O endereço para informações já está aparecendo aqui no vídeo, é na Yucatã, sobre esse curso. É aberto a qualquer pessoa que queira compreender melhor as fases. Nós estudamos, vemos vídeos, muitas coisas. São nove noites de terça-feira, de 16 de março em diante, corrido, nove noites, das 19h30 às 22h30. E é aberto a qualquer pessoa, professores, pais ou pessoas que querem compreender a sua própria formação do caráter. Estudamos as tipologias de caráter que se formam e as ideias de prevenção, basicamente. Nossa, que bacana. Bom, e mais informações? E a palestra da cultura é aberta? É aberta o público, é só chegar... Então, sábado às 11h da manhã, na Livraria Cultura, uma palestra aberta, e depois a partir de 16 de março, então, esse curso. Essas informações, na rua Freire Alemão, 366, ou então pelo telefone 3026-8224. Eu vou lembrar mais uma vez, foi um grande prazer falar contigo, que bom, uma pena assim que não dá para assistir os cursos, mas é bem interessante. Você é convidada, quanto quiser. Não, mas em função de horários, que pena, mas uma hora a gente acerta o horário, porque é muito interessante. Tá legal. A gente, até para mudar, assim, essas coisas de relações humanas, que a gente se atrapalha um pouco, né? É, com certeza. Muitas vezes, não só em relação a adultos e crianças, mas adultos e adultos e tudo. Sim, especialmente. Especialmente. Muito obrigada, então, pela tua presença. Transcrição e Legendas Pedro Negri